Olá pessoal do youtube, belezinha aqui, Fala MR Megalodo Nome do site www.dododuches.formilhos.com O portal também entra, barriga portal E o broadspot.com Websites meu e hoje eu vou ensinar pra vocês Hoje a Kombi Estão no meu site, onde qualquer coisa Vocês virem aqui em portal Onde vai estar o chat, entre outros O banner do site Que registrar aqui Vão estar bem aqui Aqui geralmente eu vou colocar Vou modificar sobre o site Colocar websites, que é o fórum, o portal e o blog Só clicar sobre a barrinha aqui Que vocês vão estar indo pro site A galera fica pedindo o tempo todo Como que eu faço pra tirar De um banner, de um menu Liga, tirar aquele negocinho aqui Hoje nessa videoaula eu só vou fazer Só do banner Beleza, começar só do banner Beleza, é muito simples Vocês vão lá no Google Ou lá no meu site mesmo que eu estarei colocando Aqui ó, www.google.com.br Deixa eu editar aqui pra vocês Entrando aqui, vai te levar pra esse local Não sei a figurinha de vocês Essa parte aqui Vão estar diferentes ou vão estar igual E aqui nessa barrinha aqui Grande, vão clicar duas vezes aqui E digitar Digitar a sua pesquisa Como eu, eu vou digitar o seguinte programa Que é esse aqui ó Eu vou dar um clique nele Pra demonstrar pra vocês A galera também falou assim Lá no tal vídeo Que não tá pegando Geralmente esse programa Por causa que Quando o programa não é compatível Com o Windows Sete Windows Vista Que você que tem um Windows XP Vai Até que vai Não tem essas Se as coisas aí Que tipo Tem que selecionar E tal coisas Já quando é Quando é Windows 7 Vista Ele tem Sempre aquele negócio chato né Vim com o botão direito Propriedades Sobre a instalação Compatibilidade E selecionar As seguintes opções Executar esse programa Em modo de compatibilidade E executar esse programa Como administrativo Aí vem aplicar E dá ok Já que não dá Porque estou Na parte Que essa parte Que agora Quando você for instalar Programas Entre outros Funciona Vou minimizar Essa página Do programinha E vou digitar Aqui Eu vou colocar O nome do programa Chamado O nome do programa É isso Modify Que é daqui ó Eu acho que é isso Aqui ó É isso É isso aqui ó Lá no Google Na barrinha de pesquisa Eu vou escrever Esse nome aqui Pausar vídeo aula Ou embaixo da vídeo aula Desse nome de vídeo aula Vai vir com o botão Na primeiro link Aqui do baixo aqui Tracinho baixo aqui Vai te levar Pra um tal local É isso aqui ó Tá vendo Gratuito Gratuito Tá aqui ó Gratuito Não precisa Baixar Não precisa Comprar E é beta É vale Para XP Vista Seis mil Dois mil Três e oito E por set Logicamente Que estou logado No Windows 7 Pra quem tem vista Vão clicar Nessa barrinha aqui Clica para baixar E vão Tá fazendo download Como eu já fiz Eu já demonstrei Tá aí Pra eu ganhar mais tempo Eu já vou começar Vocês vão lá Nesse site aqui ó Flash Flash Vortex .com Que é site aqui ó Deixa eu digitar Pra vocês Dadai .flash Vortex .com O site É isso aqui Vocês vão lá E tal Vamos lá Aí agora Vocês vão lá, vão escolher o seu banner Esse programinha só vale pra banner Texto, entre outros Pra menu ele não vai configurar certinho Então eu vou escolher um banner aqui, ó Vou pegar esse banner Que tá dando um exemplo No banner, o site daqui, ó Onde ele vai pro banner Ele vai te adicionar pelos banners E aqui vai ter vários exemplos aí de banner Só que tipo, você vai poder Modificar a letra Beleza? Olha aqui, ó, tem vários Aí vocês vão fazer o seguinte Pra eu ganhar tempo, eu não vou ficar explicando Como fazer e tal Eu vou escolher qualquer coisa aqui Eu já fiz o download pra ser mais rápido A videoaula, pra vocês não ficar enrolando Pronto Fui pro site aqui, ó Cliquei lá no meu banner aqui, ó Clique reeditor, edit, eu vou traduzir a página Pra falar em português Que eu não sei muito inglês Clique aqui pra editar este Que é a banner aqui Que tá aqui, ó Entendeu? É Então Pausa a videoaula Desculpa aí, galera É, voltando aí Tá aqui o meu banner, tal Não modifiquei nada Só mudou alguns minutos Aqui, não sei, não vi Também naquela hora Aqui vai tá Tipo, como vocês possam ver Modificar, tal Modifiquei Escolhe sua cor, tal Alguns Tem como se editar Exemplo É As motorinhas que ficarem aqui Às vezes Entre outros Aqui você vai vir aqui, ó Tá vendo? Tipo, tem que pagar Se for fácil Tem que pagar Isso é mentira Aí você vê aqui, ó Faz aqui, ó Clica nessa barrinha Aí vai te levar Aí você vai falar Mas tem que copiar Copiar o link Copiar aqui? Não Você vê? Clica aqui, ó Nessa barrinha aqui, ó Vou traduzir Daqui Você pode traduzir Também aqui É Pra Se eu Falar assim, ó Fácil Só vou vir aqui E remover É Publicidade Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Propagando Aí, tipo Não é flash Tem que pagar R$29,00 Aqui, ó Tá vendo? Vocês possam ver Beleza Fui lá Cliquei em download Carregou, tal Aí você vê aqui, ó Selecionar Flash Feeder Cliquei aqui Eu não sei se minha tradução Tá boa Eu vou aprender Aula de inglês ainda Como vocês possam ver Eu tenho um 4 Então posso vir aqui, ó Só passando o mouse Tá vendo como eu tirei dessa Então Pra vocês não se enganarem Eu vou Abrir outro Abrir outro, tal E daqui Como vocês possam ver É a mesma coisa É Não tá modificado Olha lá Tá a mesma coisa chata Aí você vai falar pra mim Mas cara Não modificou nada Aí você vem aqui, ó Na segunda barrinha No segundo botãozinho Ele vai carregar o slide E só vai escolher apenas O que está Esse FlashVortex.com Que está, tipo, transparente Como esse Aí você vai tentar Com o botão direito Não vai Então você vai ter que vir Nesse botãozinho O que vai acontecer Cadê, 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 cadê Olha que saiu Aí pra Pronto, salvou tal Aí você fecha Você salva lá Você fecha o programinha Vai Fazer Eu vou deixar Acho que o WebNord rico Agora Ei WebNord Paga dinheiro aí pra mim Deixa eu fechar alguns Mais propaganda aqui Que eu coloquei Do FlashVortex E tal Entre outros Vou colocar um site WebNord.com Um site Cria Web Você vai criar sua Web lá Ó Eu já tenho Eu vou mostrar o site pra vocês Pra eu ganhar tempo Eu não vou ficar explicando Então Procure aí no Google Informações sobre o WebNord O WebNord É um site Pra criar Seu próprio site de graça O que Não Um blog, né Mais pra blog Tipo Você vai lá Cria um blog Lá Igual o blog esporte Como vocês podem conferir Ah lá Tal Tem como comprar domínio Por lá Pelo WebNord Então aqui Eu vou me logar Pausa a videoaula Pra não demonstrar minha senha Porque tem hacker Que é Que é foda Nessas coisas Vocês vão falar Que não tem nada Mas sim Eu acredito Então Quem não acredita Eu tô nem aí Aqui tem alguns vídeos O FlashWebNord É muito bom Eu gosto também Ele ajuda muito Mas o pessoal fala assim O pessoal que faz as videoaulas Nunca demonstra Como colocar no blog esporte No fórum Entre outros, né Porque o site que eu utilizo É o Foromeiros.com Só você copiar Com o botão direito Aí embaixo da videoaula No sim Copiar E registrar o seu fórum Você pode criar igual o meu Só no copiar Pra eu ficar feliz, tá Porque tipo Eu acho que copiar É um lixo Então Faça o seu Pega o seu Porque já me copiaram várias vezes Já Que é o Brisa Mania Meu antigo site Eu tive que fazer outro Agora não copiem Por favor Tá Aí você vai lá Cria seu projeto Escolhe seu e-mail E só assim Vem registrar E crie seu site Acabou Eu vou digitar meu e-mail E minha senha Eu vou pausar o videoaula Voltando Aqui vai estar meus projetos Meus projetos Caso você esteja logado E registrado Aí eu vou escolher um site Pronto Escolhi um site Meu antigo site Meu primeiro site Feito por mim Vou vir aqui É Editar Website Website Deixa eu Não quero Acho que eu vou salvar assim E aqui vai estar Um user Meu Beleza E-mail E-mail aqui logado Eu posso clicar aqui Meus projetos Para Conferir Meus projetos Entre outros Meus projetos São meus sites Que eu criei Que eu criei Por esses anos Aí Entre outros Acho que faz Os dois anos Que eu estou Registrado Uns três Faz muito tempo Que até me esqueci Que era Menor Tal Não sabia Fazer direito As coisas Criei sobre o WebNode Que me avisaram Sobre esse lindo Site aqui Tal Você quer modificar Seu link Aqui Ponto Com Quero conferir Não 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 Isso No site Não Adianta Você Colocar O nome Do meu Site Que você Não Vai me Hackear Você Não Vai Conseguir Tá vendo Banner Aqui Calma Eu vou Pegar O banner Pra Se dar Certo Com vocês Vocês vão Pegar Isso aqui Texto Imagem Com esse A Pequeno E A Grande Aqui Vão Jogar Pra Onde Você Quiser Eu Vou Demonstrar Meu Site Cadê Quer ver Peraí Pra Demonstrar Pra Vocês Que Não É Mentira Que Eu Tô Fazendo Tá Dando Certo Mesmo Tá Vendo Só Tem Isso Como Vocês Possam Conferir Eu Vou Editar Lá Tá Aí Pra Você Colocar O Negócio Fala Como Que Eu Coloco Preciso Em Algum Hospedador Demais Não Se Editar Conteúdo É Aí Depois Disso Você Vem Inserir Flash Que É Flash Lá Eles Não Sei Eles Tem Uma Compatibilidade Com Eles Aí Se Vem Fazer O Pro De Arquivos Vai Abrir Uma Janela Do Seu Computador Vai Em Documentos Onde Onde Você Salvou Passa Sua Barrinha Pra Onde Você Até Chegar Onde Você Deixou Abrindo Vai Aparecer Certinho Aí Você Seleciona Pode Selecionar Os Dois Quando Se Adicionar E Inserir Aqui Vai Tá Normal Tal Salvar Aqui Agora Eu Posso Publicar Vou Demonstrar Pra Vocês Como Funcionou Opa Previsualizar Vou Lá Não Tem Nada Continu Não Tem Nada Só Tem Aqui Negócio Lá Cadê Tá Cortado Assim Pois Pois O O O Template Tá Fica Tranquilo Porque No Seu Web Nod Aquele Site Uma Web Aquilo Tudo Mas É Um Bom Site Também Pode Pode Começar A editar Pelo Site Até Você Aprender Outras Informações Pronto Cortei Agora Vou Agora Preciso Colocar No Seu Blog Entre Outros No Blog Esporte Que Que É Muito Simples Vem Ditar Conteúdo Novamente E Vem Aqui Clicando Sobre Esse Negócio Para Baixo Código De Fonte E Vai Copiar Tudo Que Estiver Aqui Até Essa Parte Que Não Copio O P Só Essa Parte Copiando Aqui E Acabou Coloca Lá No Seu No Seu Site Lá E Acabou Foi Pessoal Espero Que Gostado Comentem Meu Video Aula Entre No Site Portal Para Conversar Comigo No Chat Caso Queira Mudar Clique No Seu Carinha Se Conecta Primeiro Normalmente E Se Registra Também No Blog Que É Um Um Excelente No Chat Que É Um Excelente Portal Para Conversas Entre Outros Seja Bem Vindo A Outra Video Aula Minha E Volte Sempre Assistindo Minhas Video Aulas Tchau Tchau Galera Espero Tenho Gostado Tchau